A cena do massacre. Centenas de jovens foram para o acampamento de verão organizado pelo Partido Trabalhista Norueguês na ilha de Utóia. Eles tinham acabado de saber sobre a bomba que explodiu no centro de Oslo, danificando o prédio do gabinete do primeiro-ministro Jens Stoltenberg. E não imaginavam que a situação iria ficar muito pior. Acredita-se que o responsável pela bomba pegou um barco rumo à ilha usando um uniforme policial. Havia um homem lá em pé, vestido como policial e fingindo que nos protegeria. Ele tentou nos atrair para perto, gritando, venham aqui. Ele tinha um fuzil e tentou nos matar com a arma. Foi um caos total. As pessoas pularam no mar para chegar ao continente. Benoni conseguiu nadar com segurança e foi resgatado por uma embarcação, mas 85 pessoas não tiveram a mesma sorte. Acredito que muitos morreram tentando chegar ao continente. Alguns foram mortos entre rochas. Achei que o melhor seria ficar quieto e não correr desordenadamente. Vi muita gente sendo morta. A polícia diz que o suspeito é um norueguês ligado a extremistas de direita. Os mortos no ataque seguem crescendo e socorristas procuram mais vítimas. Penso nas pessoas que ficaram feridas e nas famílias que vão ter que lidar com a morte dos filhos. Acho que tem que ser feito todo o possível para ajudar as vítimas, especialmente quem está em condições críticas. A polícia e os socorristas fazem um trabalho incrível. Precisamos apoiá-los nesse momento tão complicado. Oslo, a capital norueguesa, é conhecida como um símbolo internacional por esforços pela paz. É a cidade do prêmio Nobel da paz e o local onde foram assinados os acordos entre israelenses e palestinos em 1993. Não posso acreditar, estou chocado, muito chocado. A gente não espera que uma tragédia assim aconteça em Oslo. A cidade, símbolo da paz, vai ter de se acostumar com a ideia de ser o local na Europa da maior carnificina desde os atentados de Madrid em 2004.